Olá, bom dia! Você vai acompanhar com a gente nesta manhã o leilão da quinta rodada de partilha de produção do pré-sal, que começa daqui a pouco no Rio de Janeiro. Aqui comigo no estúdio para trazer mais informações para você que nos assiste está o jornalista Paulo LaSalvia. Bom dia, Paulo! Bom dia, Renata! Bom dia a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Renata, a expectativa é grande, já que é o último leilão do pré-sal de 2018. Bom, Paulo, então vamos agora ao vivo ao Rio de Janeiro. O repórter Ney Pereira já está lá aguardando o início do leilão. Ney, bom dia para você! Bom dia, Renata! Bom dia a todos! Olha, Renata, o leilão deve começar daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, aqui no Rio de Janeiro. Nesta quinta rodada de licitações de produção sob regime de partilha do pré-sal, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, está ofertando quatro blocos nas bacias de Campos e Santos. São os seguintes blocos, Saturno, Titã e Pau Brasil, na bacia de Santos, e sudoeste de Tartaruga Verde, na bacia de Campos. Com esse leilão, o governo federal estima arrecadar cerca de 6 bilhões e 800 milhões de reais. Doze empresas se inscreveram para participar dessa licitação. E o setor está otimista com a retomada da indústria petroleira, estimulada principalmente pela alta do preço do barril do petróleo no mercado internacional e também dos leilões aqui no Brasil, previstos para este ano e também para 2019. O presidente do IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, lembrou o sucesso dos últimos leilões. Para o representante das petroleiras, o Brasil tem atraído investimentos para voltar a crescer. Vamos ver um trecho do que ele disse. O Brasil avançou muito no ambiente regulatório e atraiu de volta todas as empresas, todos os investimentos necessários para voltar a crescer a indústria de óleo e gás nos próximos anos. Os leilões que foram efetuados nos últimos dois anos tiveram um sucesso extraordinário, com muita competição, a participação de todas as grandes empresas mundiais. Para você ter uma ideia, o desenvolvimento das campanhas exploratórias nesses leilões que foram efetuados nos últimos anos vai ajudar o Brasil a dobrar a sua produção diária de petróleo, que hoje está em 3,2 milhões e tem potencial de chegar a 6,5 milhões de barris por dia. O que isso significa? Significa muito mais emprego, muito mais renda, muito mais arrecadação. A estimativa é que a gente pode dobrar a quantidade de empregos, que hoje é de 400 mil para 800 mil empregos na indústria de óleo e gás. Paulo, o que a gente pode esperar em relação a esse resultado dessa quinta rodada de partilha de produção do pré-sal? Olha, a gente pode esperar o apetite dessas grandes empresas, como o Ney Pereira falou, do Rio de Janeiro, são 12 empresas que estão participando dessa quinta rodada. E esse apetite é decorrência de fatores tanto externos quanto internos. Por exemplo, a Venezuela, que tem o maior contingente de reservas no mundo, são mais de 300 bilhões de barris estimados, ela está reduzindo a produção de petróleo já nos últimos dois anos. Ela está produzindo algo como 1 milhão e 250 mil barris de petróleo por ano, isso por conta da crise no país. E o Irã, que também é um grande produtor mundial de petróleo, está reduzindo a produção, isso por conta dos Estados Unidos, que está retaliando as empresas que compram petróleo do país, já que os Estados Unidos saiu do acordo nuclear feito com o Irã em 2016. Os Estados Unidos saiu em maio desse ano e por conta disso está ocorrendo essa retaliação em relação às empresas do mundo inteiro que compram petróleo do Irã. Os Estados Unidos estão colocando em prática isso. Então, são fatores externos que levam a esse maior apetite em relação ao petróleo brasileiro. E também existem fatores internos, por exemplo, nos últimos dois anos. O Brasil, ele flexibilizou o conteúdo local das empresas que exploram petróleo, ou seja, antes exigia no mínimo 65% de conteúdo local, em média agora são 25%. Então, isso facilita que outras empresas do exterior participem dessas rodadas. Essas empresas que têm bastante tecnologia, não é isso, Paulo? Essas empresas que têm bastante tecnologia de fora, que já têm uma expertise aí desenvolvida no século passado, no século XX, e também a própria obrigatoriedade da Petrobras de participar da exploração de todos os campos do pré-sal com uma participação mínima de 30%. Antes era uma obrigatoriedade. Agora a Petrobras pode manifestar a preferência por determinado campo. Ou seja, ela tem essa escolha. O que também desafogou um pouco essa obrigatoriedade da Petrobras de estar fazendo isso em relação a todos os blocos ofertados. Era uma missão grande demais para a Petrobras, até porque são muitos blocos, o investimento é extenso. Então, olhos voltados aí para o Brasil, né? Olhos voltados para o Brasil, com certeza, Renata. Tá certo. E olha, empresas de mais de 30 países participaram no Rio de Janeiro do Congresso Rio, Óleo e Gás e discutiram o futuro da indústria no Brasil e no mundo. O presidente Michel Temer esteve ontem no encerramento desse encontro e falou sobre a recuperação da Petrobras, das ações para atrair investidores e reforçou a importância da exploração do pré-sal para o país. O que os senhores têm de reservas hoje no pré-sal revelam um país de um futuro muito seguro, né? Para investimentos e é o que nós temos divulgado no exterior. Portanto, nós passamos a ter opções em lugar de amarras. Portanto, é com abertura e competição, isto eu me dirijo especialmente àqueles investidores estrangeiros que eventualmente estejam aqui, que nós estamos conseguindo aproveitar tamanha riqueza. Porque com isso nós voltamos a atrair investimentos, voltamos a atrair tecnologias, né? Até porque o pré-sal é talvez a mais importante fronteira de inovação tecnológica. Já o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, que também participou do encerramento desse encontro, citou o programa de parcerias de investimentos como primeira ação do governo para retomar o setor de óleo e gás, dando ao empresário garantia e segurança jurídica para investir aqui no Brasil. Ele nos dá, volto ao décio, o retorno ao óbvio. A necessidade da segurança jurídica, a necessidade da previsibilidade, a necessidade de um calendário de conhecimento de todos, a necessidade de respeito à concorrência, a necessidade de se garantir concorrência também entre as fontes investidoras, o acesso ao investimento, a necessidade a se garantir informações que sejam disseminadas de maneira igual a todos. Renata, agora eu preparei um pouco algumas artes aqui no video-all para mostrar um pouquinho como é que vai ser esse leilão, até retomando um pouco as informações do nosso repórter Ney Pereira lá no Rio de Janeiro. Bom, então essa é a quinta rodada de listação de petróleo e gás natural na camada pré-sal. A última do ano, né, Paulo? A última do ano. Doze empresas participam, entre elas a Petrobras. Nós temos oito países, essas empresas representam oito países, são grandes petroleiras internacionais, além do Brasil, claro. São, como o Ney falou, lá do Rio de Janeiro, são três campos na Bacia de Santos, Saturno, Titã e Pau Brasil, e um bloco na Bacia de Campos Sudoeste de Tartaruga Verde. Em relação a este bloco específico, a Petrobras, ela manifestou interesse de explorar esse bloco com participação mínima de 30%, aquilo que a gente estava falando. Antes era uma obrigatoriedade, agora é a manifestação de interesse. Então, em relação a esses quatro blocos, a Petrobras manifestou interesse em relação a Sudoeste de Tartaruga Verde. Vamos lá agora, informações específicas em relação a cada bloco. O bloco de Saturno tem um bônus de assinatura de 3 bilhões e 125 milhões de reais. O que é o bônus de assinatura? É aquilo que o consórcio vencedor vai pagar ao governo federal quando ele for assinar o contrato. Só por ter vencido o contrato, Paulo? Só por ter vencido o leilão relativo a esse bloco. E também um percentual mínimo de óleo de 17,54. Ou seja, é aquele óleo que o consórcio vai destinar ao governo depois de descontados os custos de investimento e operação ali para explorar o bloco. Vamos agora a Titan. Também 3 bilhões, 125 milhões de reais e um percentual mínimo de óleo de 9,53%. Lembrando que é esse óleo que vai ser destinado ao governo federal depois de descontados os custos de produção. E Pau Brasil, 500 milhões de reais e um percentual mínimo de óleo de 24,82%. Agora vamos ao bloco de Campos. Sudoeste de Tartaruga Verde são 70 milhões de reais e um percentual mínimo de óleo de 10,01%. Bom, essa é a quinta rodada, só que já ocorreram rodadas anteriores. Agora, Paulo, voltando àquela informação anterior, leilão dessas quatro áreas, 6 bi, mais de 6 bi aí de arrecadação. 7 bilhões de reais. Isso se os quatro blocos forem arrematados no leilão de hoje. Tá certo. Então, já ocorreram rodadas anteriores. Nós tivemos a segunda e terceira rodadas em outubro de 2017, também no Rio de Janeiro. Isso porque é sempre a Agência Nacional do Petróleo que faz os leilões, que coloca os leilões em prática. Nesse leilão foram 6 bilhões e 150 milhões de reais de bônus de assinatura, além dos investimentos que vão ser feitos aí nas próximas décadas. E a quarta rodada foi em junho deste ano, também no Rio de Janeiro. E nessa rodada foram arrecadados 3 bilhões e 150 milhões de reais de bônus de assinatura, além dos investimentos. Agora a gente vai explicar um pouquinho o regime de partilha, já que esses leilões se dão sob o regime de partilha. Então, vamos lá. O regime de partilha de produção foi instituído em 2010. Todo o petróleo extraído é da União. Vencem os leilões os grupos privados que oferecerem a maior oferta de óleo lucro ou óleo excedente para a União a partir de um percentual mínimo definido em edital, que são aqueles percentuais que tinham ali. Então, vence o leilão o grupo que oferecer, a partir daquele percentual mínimo, um lance maior. Então, por exemplo, nós tivemos ali, especificamente em Saturno, 17,54% ao mínimo. Vence o consórcio que oferecer um lance maior do que 17,54%. Vamos acompanhar para ver como é que vai ser. Isso depois de descontados os custos e investimentos na exploração e produção. Claro, o consórcio tem um custo para retirar esse petróleo do fundo do mar. Dentro deste óleo excedente, o contrato vai definir a parte que cabe à União e a parte que cabe ao consórcio. O consórcio também vai explorar o petróleo e vai querer ficar um pouco com esse óleo, uma parte desse óleo, né? Também existe o bônus de assinatura, espécie de taxa que se paga ao receber o bloco para exploração e produção. É pago na hora da assinatura do contrato. E aquilo que o Ney falou, que também está despertando o interesse dessas grandes multinacionais. O valor do barril do petróleo variou bastante. Em agosto de 2013, ele estava em torno de 110 dólares. Em janeiro de 2016, 30 dólares. E em setembro de 2018, acima de 80 dólares. As fontes são o Banco Mundial, OPEP, Bloomberg e EIG, que é uma consultoria internacional ligada ao setor. Bom, então com essas telas a gente mostrou um pouquinho a abrangência e a importância Deu para a gente ter uma ideia aí, Paulo. Do leilão desta sexta-feira no Rio de Janeiro, não é, Renata? Tá certo. Paulo, olha, gente, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com o leilão da quinta rodada de partilha da produção do pré-sal que começa logo mais no Rio de Janeiro. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.